Eu quero ter o meu mar lá cheio de peixinhos Muitas malheias e muitos fofinhos Eu quero vida pra todas as flores E o arco-íris com um colar de flores No fim da tarde enfeitando o céu Quero mais alegria na nossa festa Muitos bichinhos lá na floresta O amor brincando de norte a sul Quero ver as pessoas mais irmanadas A natureza e o homem de mostradas Eu quero ver o mundo azul Boa tarde Nós queremos ver o mundo azul Não queremos? Claro que queremos Obrigada Olha só que lindo Vieram com corações ali Parabéns para o TV Animal Angélica te amo Que lindo Obrigada Obrigada mesmo Parabéns a vocês para o TV Animal O programa é um sucesso Graças a você A você que se preocupa com a natureza A você que estava sentindo falta de um programa assim Que falasse tão diretamente sobre os nossos animais Né? Agora hoje nós temos convidados Joe 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 Todo mundo Você não pode perder os nossos convidados Eu vou chamar logo assim Pra você já ficar assim Ó É Os nossos convidados O primeiro Ele é só Olha essas curiosidades Né? Essas dicas que nós falamos aqui Pra vocês saberem e tal Todo mundo tem escrevido Mandado cartas aqui Escrevendo Pro nosso TV Animal Dizendo que estão adorando Curtindo É bom saber mais sobre a nossa natureza Pra poder proteger Temos que saber pra poder cuidar Né? Se tu não conhecer Não tem como cuidar Agora nós vamos conhecer Um dos mais extraordinários animais Que vivem nas águas Não é peixe E muito menos boi Todo animal Tá aqui junto com a gente Sempre Pra gente poder informar você A cada dia Agora Qual será o animalzinho de estimação Do rivelino Nós fomos até A escolinha Lá onde ele dá aula Pra as crianças Onde ele treina novos craques E vocês vão prestar atenção agora Então nas dicas que ele vai dar Tá bom? Vamos lá então Olha lá Direitinho hein César tá fazendo aí Aula aí na sua escolinha Ensina ele direitinho tá Aliás a escolinha Mostra o César Criançadinha Toda jogando lá Com o rivelino Oitavo ele pê Pensa lá Todo mundo Então vamos pagar o mico agora Vamos pagar o mico Quero ver as mãozinhas Aí cima assim ó Papai pega na porta do colégio Filho adolescente Repare o mico Mamãe tá na saída de uma festa Esperando a gente Repare o mico Garota Garota bota bob no cabelo pra sair na rua E pra todo dia andar de ônibus Estou vendo lá Eu quero ver essa galera me dizer quem é que tá pagando mico O amor é com vocês agora Vai lá Eu quero ver essa galera me dizer quem é que tá pagando mico Filho bonitinho Vai lá Eu quero ver essa galera me dizer quem é que tá pagando mico Eu não adianto a gente Eu não adianto a gente Quando o papo enroda Depare o mico Chamar a namorada pra lanchar e ela pagar a conta Depare o mico Pratinha, bota, muita maquiagem pra ficar perua E andar de guarda-chuva pendurando pra qualquer lugar Vocês! Oh, 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 oh Eu quero ver essa galera me dizer quem é que tá pagando o mito Oh, 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 oh Ha, 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 eu quero ver essa galera me dizer quem é que tá pagando o mito Quero ver essa galera me dizer quem é que tá pagando o mico Quero ver essa galera me dizer quem é que tá pagando o mico Aplausos pra vocês que não pagam o mico porque assistem a TV animal Agora tem rap pra galera, não tem não?